Boa noite a todos que nos assistem no dia de hoje, boa noite imprensas, falada e escrita. Eu quero aproveitar esse momento para benizar pelo que essas mulheres e homens da Copertrage estão trazendo de novo à União da Vitória, que é o momento reciclagem. A gente sabe qual é a importância da reciclagem, desde pequenininho, fazer com que as crianças entendam isso. E a gente tem que cada vez mais divulgar, fazer com que muitas pessoas que não saibam criem nos seus lares essa identificação para poder ajudar vocês e poder ajudar a União da Vitória a ser cada vez melhor. Outra coisa que eu quero falar é de um momento tão importante que a gente passa no nosso Estado. Principalmente porque eu vejo aqui que a maioria das mulheres que estão na Copertrage, das pessoas que estão na Copertrage hoje são mulheres, que talvez, muitas vezes, são sozinhas nos seus lares, dependem só delas o sustento de suas famílias, porque a gente sabe que a realidade das famílias hoje é diferente. Muitas mulheres chefiam suas casas. Então, assim, tendo uma governadora com um momento tão importante, eu tenho certeza e tenho a esperança de que ela tenha os olhos voltados a nós, no empoderamento feminino, na necessidade de a gente ter mais vagas em semeis, da necessidade de ter mais emprego para essas mulheres, da intenção que a gente tem de ser autossuficiente e de a gente poder fazer o que a gente quiser. Então, é isso que eu passo essa noite. Com certeza, não vou medir esforços, vou estar dia e noite pedindo coisa lá para a nossa governadora, porque já riram aqui porque eu sou boa em pedir. E, com certeza, porque depender de mim, nós vamos ter um grande avanço, principalmente na área de crianças e das mulheres de União da Vitória. É isso que eu tenho para passar essa noite. Muito obrigada. 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 Amém.